Bom dia, bom dia, bom dia, macumbá, carucumbá. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Que pigarra danada. Ô, meu Deus, como é que eu vou soprar, ó? Como é que o Dudu Alegria vai soprar com essa pigarra que ele tá com ela? Isso é um absurdo. O homem vai soprar, vai mandar, vai mandar o alto, ele vai fazer o alto gritar. Legal, mano. Emicido do malandragem diretamente de Sapolândia City. Welcome to Sapolândia City, aonde você manda tudo a ver, tudo a ver com você. Sapolândia City não é regressa a Chucet City. Em Sapolândia City, pelo menos temos as ruas reta. Mas em regressa a Chucet City, as ruas são wave, mano. É uma loucura legal. Parece que você está dirigindo dentro de um trem fantasma. As ruas se tornaram waves. As ruas se tornaram ridículas. Aonde era a road de three ways? De regressa a Chucet City, go back to one way, mano. De regressa a Chucet City. You don't go straight. You go wave. You wave that way. You wave that way. You wave this way. You wave that way. Mano, é uma loucura That's a crazy to drive, hein? Regressa a Chucet City. That's looks like you are on a glass train, mano. You wave one way. Imagine the old folks. How they're gonna be driving over there? You're supposed to go straight. You go wave. They're gonna think you are drunk. They're gonna think you are high. They're gonna think that's they all design the streets they're doing today. They change. They have to change all the cars. Put a car with the anti-collusion. That way the cars don't gonna hit each other because all the cars. Mano, that's a crazy thing they're doing in regressa a Chucet City, mano. That's not right. How they're doing? They make the streets supposed to be up roads. They're closing roads, mano. É loucura total. Aqui em Regressa Chucet City. Você não tem uma rua straight. As suas ruas that's way. You go that way. You go this way. You go this way. You go that way. You go this way. Street em Regressa Chucet City. É this way, mano. Loucura, loucura, loucura geral. Manda ver aí, Dudu, alegria no seu saxofone. Pelo menos você transmite alguma alegria através do seu som que você sopra dedicando a Deus com sua alma e o seu espírito. Porque nossa carne, nossa carne, nossa carne é podre, mano. Tudo isso é podre. Se a gente fechar os olhos hoje, depois da manhã já tá fedendo. É tudo assim. Todo mundo tem o que eu tenho. Então manda ver, manda direitinho. Respeita o direito dos outros pra você ser respeitado. Não é mesmo, Dudu Alegria. Não é mesmo? Fala comigo, Dudu Alegria. Não é mesmo? Tudo isso que eu estou dizendo. Fala, Dudu Alegria. Antes de soprar o seu saxofone, pelo menos deixa aí o seu recado. Antes de você fazer pra nós, o que você vai fazer aí? É nóis, mano. É nóis. E você manda ver direitinho. Mas muito obrigado e meu bom dia. Hoje nesse dia lindo. Cinquenta, cinquenta. É cinquenta grau de calor. Que delícia, mano. Manda ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Boston. Bom dia, Bostonians. Bom dia, Dudu Alegria. É um imenso prazer. Em primeiro lugar, tenho que me identificar. Em primeiro lugar, eu não sei qual o idioma eu vou falar. Inglês, português, espanhol, italiano, francês. Bom dia,Elbe dali. Em primeira tarde, eu vou falar. Não sei qual o idioma eu vou falar.schei o segundo lugar. Bom dia, galera. Bom dia, oi eu vou falar. Eu vou falar. trigger e É você, é mesmo aí, do alegria, vai soprar o saxofone daqui a pouquinho. É, hoje é domingo, agradecendo a todos os amigos, em primeiro lugar, adeus. Aí, galerinha, se você vai, você tem a sua religião, então serve a sua religião. Agora, se você tem Deus, serve o seu Deus. Agora, se você tem um olho no mundo, serve o seu mundo. A vida é cada um para si e Deus para todos. Salvação é individual. Lembra, lembra disso. Se você vai aí, aí é sua igreja, vá à sua igreja. Se você vai ao seu templo, vá ao seu templo. Se você vai à sua congregação, vá à sua congregação. Se você vai ao seu meca, vá ao meca. Lembra que quem serve a Deus, não serve as pedras. Aqui, dá-se a Sapolândia City. Vocês são todos bem-vindos em Regressa, Chusets. É onde a rua era reta, virou tobogã. Parece até que a gente vai bater no outro carro. Parece até trenzinho fantasma. Bem-vindo ao trem fantasma de Regressa, Chusets. As ruas viraram trem fantasma. Isso é ridículo. A rua que era reta, virou assim. Bem lá, bem cá, bem lá, bem cá. Imagina as pessoas idosas para trabalhar, manejar, conduzir nessas ruas cheias de curva. Se a rua é reta, mantenha a rua reta. Você está bem-vindo em Regressa, Chusets. Bem-vindo em Regressa, Chusets City. Valeu, doutor, alegria. Valeu, MC. Tudo malandragem. Manda a ver com vocês. Aí, manda um pix. Manda um pix aí. É isso aí. Tira o escorpião do bolso aí, mano. Olha só. Tira o escorpião do bolso. Manda um pix. Manda um zero, um cash app. Aqui, para as programações continuar gerando para você. A salvação, você vai ter. É individual, mano. É você que foi corretora. Nossa, aqui nós falamos em inglês. Se a gente não quer o meu clássico, você não alcança a sua salvação. Você tem que dar o seu primeiro passo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Não adianta você ir a sua congregação. Não adianta de você ir a sua igreja. Não adianta de você ir a sua igreja. Meu Deus, bom dia, bom dia. Obrigada, sinal. Obrigada, sinal. Obrigada, sinal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, sinal. Muito obrigada. Dudu alegre. Está soprando muito, né? Está aprendendo muito. Vamos explicar direitinho que Dudu Não é nem o Charles Forca Não, mano Mas tá mandando cada nota Mandar ver com você Se tu é lindo, Gabriel Mandar um solo e descer Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Ai, o Dundes, o Dundu, alegria É o inicio prazer É o Amacumbaca, Orucumbaca Prazer aí pra vocês Alegria, transmitindo Alegria, amor, perfeição Tem aqui o Dundu, alegria Soprando o seu alto De cima da sua escura É muita loucura Criançada, não vai fazer Porque é arriscado Aqui Amacumbaca, Orucumbaca De regressa a Xuxa Que na vida Você não leva nada Você vem como foi A gente leva e deixa Esses personagens Esses personagens Que eu crio Através das brincadeiras Que tá aí, ó A prova tá aqui do lado Eu mostrando pra vocês Daqui pra frente Daqui pra frente Tudo vai ser diferente E a gente vai aqui Agradecer em primeiro lugar É a Deus E a gente vai aqui Agradecer em primeiro lugar É a Deus Agradecer em primeiro lugar Agradecer em primeiro lugar